Ai ai galera do céu, olha só a casa que eu acabei de construir, a minha casa na praia, caraca moleque, sempre foi um sonho que eu quis realizar, e... É, infelizmente que não é um sonho que eu realizei na vida real né galera, eu sou do Minecraft aqui com Pennywise, mas pelo menos eu tenho uma casa na praia pessoal. Mas antes de eu começar eu queria pedir pra vocês deixarem seu like, inscreverem-se no canal e conferirem o nosso Discord galera, pra vocês mandarem ideias de vídeos pra eu gravar aqui. E quem sabe o seu vídeo não vai aparecer aqui no canal, beleza? Eu tô gravando, a maioria dos vídeos que eu tô gravando aqui são todas sugestões de vocês, beleza? Então vai lá na aba sugestões do Discord, a Makita começou aqui de novo no vizinho galera, vai lá nas sugestões do Discord e escreva um roteiro de vídeos pra eu gravar aqui no Mine, beleza? Então é isso, e vamos ver aí o que o Pennywise vai fazer. Ai caraca, as vezes eu sou possuído por uma entidade sobrenatural que fica falando coisas de Discord e essas coisas, mas ok. Ah, enfim, minha casa tá bem bonita, eu chamei um web designer, eu chamei uma arquiteta bem legal e bem bonita pra arquitetar. Pennywise! Ah não, a cap... Ah não, essa desgraça já tá aqui. Ah, cadê ele? Ai não, fala Jorge! E aí Pennywise, tudo em cima? Não, tudo embaixo, tu é o pé no saco mulher, o que é que tu quer fazer na minha casa nova? Tá tudo em cima, porque olha lá o tamanho dessa casa, hein? O que é que é isso? Pena que não é sua, é minha? Então pode vazar. Tá podendo, então você pode consertar meu barco. Não, eu não posso nada, eu não gosto do teu barco. Aqui, não tá boiando. E aqui nem tem como passar, que horror, nem tem como nada. Não tem água, não, seu abobado. Não tem água aqui, não, seu abobado. Vem aqui no oceano pra tu ver se não tá boiando teu barco. Vem cá. Aqui ó, aqui tem uma piscininha, ó. De hidromassagem. Olha lá, nem boia. Tá afundando seu barco, Jorge. É, tem que boiar, barco se boia, não afunda, eu preciso que você arrume. Tá estragado, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu não vou te ajudar, eu não vou consertar seu barco não, seu menino irritante. Eu nem sou teu pai. Ah, vai procurar teu pai pra cuidar de tu, seu infeliz. Tá aparecendo mais meu pai, fica mais tempo comigo do que meu próprio pai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, por favor, por favor, por favor. Tua voz é muito chata, moleque. Nossa senhora, vaza, rala peito, filhado. Agora eu sou cantor também, Jorge. Então, vocês estão ganhando dinheiro, você é cantor de o quê, sertanejo? É, hip hop, hip hop. Hip hop também. Ah, é, eu faço trap, mano. Yo, yo, Rafa Moreira, bro. Yo, yo, Pennywise. Se liga, posso mandar aqui um, 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 um som pra tua? Toda ação já. Solta o som, Pennywise. Vamos lançar, se liga nesse aqui, ó. Ah, 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 yeah. Voltando com tudo, mano, Pennywise. Tá chegando aqui com o Jorge, segurando o celular. Vê esse pódio, olha só, minha casa tá aqui no bosque, bem na árvore, bem aqui, vê esse pódio, iau, iau. Tamo aqui na praia com minha casa nova, viu, Jorge? Tá com um barco chato, querendo que eu conserte ao. Oh, yeah, oh, yeah. Eu tô cheio de Lamborghini. Tô cheio de mulher de biquíni. Yeah, eu ostento a dini. Eu e o Jorge, somos o mesmo time. Yo, 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 yo. Bom, meu nome é Pennywisewise. Cuidado, Jorge, porque o teu braço, braço, braço. Eu vou arco com teu braço, perna e cabeça. Se tu não fica esperto, você vai virar presa. Yeah, vai virar presa, presa. Yo, 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 olha a vaga lá embaixo. Do lado do helicóptero, esse helicóptero é meu. Eu roubei o GT. Acabou, pronto. Eu tô meio enferrujado, mas eu acho que você gostou, não gostou? E assim o Pennywise vai consertar o meu barco. Sai fora, moleque irritante. Eita, nós. Eu queria tampar ele, mas não dá. Minha porta é aberta, porque é moderna. Ainda bem, eu posso. Ah, eu buguei, calma. Desbuguei. Por favor, por favor, conserta o meu barco. Não. Assim, se você consertar o meu barco, eu não vou voltar aqui mais. Alô? Ah, você é o quem liga? Ah, eu não. Ah, otário, eu não ligo. Eu falei tudo errado, mas é o quê? Ah, ô, Jodie, vai lá, vai pra praia, vai. Volta pra praia, porque agora eu tô aqui de férias. Eu não quero que você me irrite, não. Tá bom? Eu não tô te incomodando, eu tô arrancando parte do teu corpo. Então pode ficar em paz aí, que eu vou ficar aqui de boa. Vai se arrepender, palhaço. Sai fora, praga. Ih, moleque chato. Oi, moça. Oi, qual é o seu nome, menino de aparelo? Meu nome é Jordi, e o seu? Ai, que nome lindo, adorei. Ai, que que é isso? Gostou do meu barquinho? Meu nome é Elisilgra. Elisilgra? É. O que é o nome? Elisilgra, pripriula, abeliu, 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 a tia Elza. Eita, é grande, hein? Sim, por isso que eu só falo Elisilgra. Você é parente de algum reino, porque tem nome grande? Não, na verdade não. Eu sou da quebrada. Ai, minha mãe queria me botar o nome de Daphne, mas aí eu preferi Elisilgra. Hum, bacana, é um nome diferente, eu gosto disso. Sim, sim. E o que você faz por aqui, garoto gato? Ai, aqui tem um palhaço do mau Pennywise, não sei se você conhece. Ele não queria consertar o meu barquinho. Ai, coitadinho, você... Ai, meu Deus. Não, eu não conheço nenhum Pennywise. Ah, mas se você quiser ajuda, eu posso te dar um beijo? Pode, claro, com certeza. Então dá aqui, dá aqui, vem. Ué, tá beijando no lugar errado, George. Mas que paixaria é essa, George? Pronto. Que delícia, você beija muito bem, George. Ai, tô apaixonada por ser minha namorada. Eu aceito. Ah, eu tenho uma namorada. Ai, mãe, 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 mãe. Que beleza, que beleza, amor. E aí, o que a gente vai fazer agora, amor? Você quer ver aquele palhaço? Quem sabe ele mude ideia e conserte meu barco? Agora que você namora, talvez tenha mais respeito, né? É, uai, ele vai o quê? Recusar o pedido de uma moça que nem você? Claro que não, talvez eu faça uma sedução e ele fique tarado. Ah, 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 ah. Pra mais um... Meu amor, é só mim, né? É claro, claro, claro. Então, George, então vamos lá no Pennywise, o palhaço dançarino. Bora, meu amor. Mua! Mua, mua, mua. Partiu. Partiu. Ai, ai, como é uma beleza pegar esse solzinho por aqui. Nessa casa da praia nova que eu tenho. Uh, obrigado, vida. Ai, que beleza. Pennywise. De novo não. Fala, George. Vem aqui, eu tenho a surpresa. Não, não, não. Não vou consertar teu barco. Não vou consertar. Qual é a surpresa? Aqui. Ah, oi, senhor Pennywise. Tudo bem? Ah, oi, moça. Como você vem na minha casa com uma vestimenta tão vulgar? Ai, é que eu tava na praia. Ah, se o senhor quiser eu saio, tá? Não, não, está bem assim. Tá. Ah, pare de olhar pra ela. Sai fora. Ela é uma questão muito especial pra mim porque ela é minha namorada. Sim, eu e George estamos apaixonados. Ah, como assim você consegue uma namorada e eu não, George? É só pra quem tem um bom coração, como eu. Você é malvado, não quer. Não quer consertar meu barquinho. Né, amor? Então, eu não vou consertar seu barco, George. Tchau. Não, 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 não. Ela quer falar alguma coisa pra você, hein. George, você é muito chato, George. Ah, arranquei seu coração, George. Agora você não tem mais sentimentos. Você vai ficar sem sentimentos e... Falando assim, como se não tivesse sentimento nenhum. Eu não gostasse de nada. Eu não sentisse nenhuma empolgação. Assim que você vai ficar, seu verme. Eu quero terminar. Ah, mas calma assim. Por que, George? Eu não sinto nada. Tchau, tchau, George, tchau. Tchau, mulher. Vai embora. Ah, não ia embora. Ai, meu Deus do céu. Vai embora. Vai, mulher. Vai, vai. Então, George, agora você não tem mais sentimentos. Tchau. Não vou mais consertar seu barco. Toma aqui pra você. Ué, não quer mais seu barco? Não. Adeus. Eu não senti mais nenhum sentimento. Tá, tchau, George. Falou. Finalmente, agora sem sentimento, ele vai parar de encher meu saco. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ai,, gol. Não, não. Eu não desculpe. Ai, eu não desculpe. Não, não. Ei, chega. Ai, eu não desculpe.